Olá, bom dia pra quem está em bom dia, boa tarde pra quem está em boa tarde, boa noite pra quem está em boa noite e paz pra quem está em paz com Jesus Cristo. Olha só, um S10 aqui, o cliente reclamando que não entrava a ré, olha só só, olha só, vou tentar botar a ré aqui ó olha aqui, ó de jeito nenhum faz a ré, faz todas as outras marchas mas vai fazer a ré, nada o que que pode acontecer? deixou no eletricista pra trocar a batatinha, olha só olha aqui esse aqui é um vídeo pra você aí ó dono de S10, dono de blazer trocou a batatinha, o que que fizeram? porque que, a ré ficou dura depois que trocou a batatinha, o nem entrou agora nós vamos botar uma velhinha aqui de um milímetro ó nós estamos junto com o dono do carro aqui ó que já passou por várias oficinas aqui era um guisado a caixa né ó, olha aí a ré opa, como é que agora entrou tão fácil a ré? olha aí olha aí aí, agora entrou a ré, ó tá então é que aqui você tem um controle aqui, fica ó ó, entra segura aí segura aí segura aí vai me fazer firme que é mais fácil, tá ó ó aqui a quinta ó e lá é ó tá agora ficou melhor tá aqui então fica essa dica aqui, tá porque porque aí bota a ré ali ó e bota essa batatinha da ré sem a sem a ruela né batatinha não ó cebolinha quem conhece como batatinha é batatinha quem conhece como cebolinha é cebolinha e como quem conhece como interruptor né da ré é interruptor da ré tá não tem problema nós estamos falando aí de vários tipos de linguagem, né pra mim eu entendo por batatinha, né batatinha da ré tem uns que é cebolinha aí quem gosta mais de ser batata é batata cebola é cebola interruptor né da ré né deve ter outro nome, né tá um abraço professor deixe seu like compartilhe o vídeo aí um abração aí estamos fazendo mais vídeos pra você aí escrito e também vídeos técnicos pra você mesmo Deus abençoe